MC Androidão Beija a cobra Ela beija a cobra, ela beija a cobra Ela beija a cobra até sumir Ela faz a cobra, ela faz a cobra Ela faz a cobra até subir Ela beija a cobra, ela sumi Ela beija a cobra, ela beija a cobra Ela beija a cobra até sumir Ela faz a cobra, ela faz a cobra Ela faz a cobra até subir Ela beija a cobra, ela sumi É a bella cobra, peço de mim Peço de mim